Música Quando você se lembrar de mim Pensa que tudo vai ficar bem Segura firme, lembra de mim Quando você se lembrar de mim Dê um sorriso maior que houver Pensa que tudo valeu a pena sentir Mesmo distante te amo E lembro dos planos de sermos um Que não há razão pra sofrer se você ainda está aqui Quando você precisa de mim Lembra que eu estou bem aqui Perto do sol Pra quando você se lembrar de mim Quando você se lembrar de mim Duma canção qualquer que ouvi Pensa que toda canção vale a pena E quando o sol toca seus cabelos Nas fases da lua Nas frases de amor E até quando o frio me diga o vento E quando você se cansar de correr Eu vou estar bem aqui no começo Quando você não souber pra onde ir Pode voltar pra mim Quando você precisa de mim Lembra que eu estou bem aqui Perto do sol Pra quando você se lembrar de mim Quando você precisa de mim Lembra que eu estou bem aqui E perto do sol Pra quando você se lembrar de mim E se você se esquecer de quem é É só então Perguntar para mim É só então perguntar para mim Sem cada detalhe De quem é você Quando você precisa de mim Lembra que eu estou bem aqui Perto do sol Pra quando você se lembrar de mim Quando você precisa de mim Lembra que eu estou bem aqui Perto do sol Perto do sol Pra quando você se lembrar de mim Oh, 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 oh Perto do sol, tá quando você se lembra de mim É de mim Oh sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi Oh sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Oh sol, vai, 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 vai... E quem fugiu, vai, vai, vai... Que assimirster via o meu abrigo Quem foi, vai, vai, vai... E quem depois, vai vai, vai... O seu brilho é o meu abrigo Quem foi, vai, vai, vai... Vem, aquece a minha alma e mantém a minha calma Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Rir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abril Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz ilumina Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir ator é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo Se quiser parar pra me dar conselho Acho bom também parar pra me escutar Não dá mais pra levar desse jeito Pois dessa vida a gente não leva a nada Só não quero mais ficar sozinho Não, não, não Eu só não quero mais ficar sozinho Se você quiser sentar pra conversar Eu acho que vai demorar um tempo pra isso acontecer Aonde você quer chegar Tô sempre pronto pra resolver com você Passe a visão do que vai ser O que realmente importa pra você Eu só não quero mais ficar sozinho Só não quero mais ficar sozinho Só não quero mais ficar sozinho Você precisa de alguém Você precisa de alguém Pra te levantar Você precisa de alguém Pra te levantar Pra te levantar Pra te levantar Você precisa de alguém Pra te levantar Pra te levantar Não, não, não Só não quero mais ficar sozinho Só não quero mais ficar sozinho Eu só não quero mais ficar sozinho Você precisa de alguém Você precisa de alguém Pra te levantar Pra te levantar Pra te levantar Pra te levantar Você precisa que alguém, ela te levanta Alinhado com o céu da tua boca Minha pipa de papel com pouca linha Voou baixinho Em poucas linhas te ensinei Como voar no sapatinho Agora vai mostrar pro mundo o que mostrei Você vai caminhar por um mundo horrível Onde a maioria vai fingir te amar Só que vai passar imperceptível Quem não tem amor não pode te tocar Nós vivemos coisas inacreditáveis Mas que coisas bobas nos fazem lembrar Brigas nunca vão nos fazer esquecer O que nosso amor nos fez eternizar Vamos caminhar por um mundo horrível Onde a todo momento vão nos julgar Mas não estão nem perto do nosso nível Nós devemos simplesmente ignorar Eu não sei por que insistem em tentar Mas eu sei que nunca vão nos alcançar Te encontrei Teu abraço virou meu lar Eu não me preocupo mais em ter um lugar pra voltar Tipo Buzz Light Além do infinito Cenário mais bonito São coisas que eu não explico Deixei nisso Deixei nisso Tchau 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 Tchau